A mulher mais velha é de idade que tu já transou, de idade, bruta, não, não, não é, não, tipo, não é diferença, né, 20 anos. Eu tenho que puxar na memória porque isso foi mais de 60, tinha mais de 60 anos. Não, eu acho que não, acho que não, acho que tinha uns 50, então. Não, mas 60 anos nem, a peça nem pega sangue. Não, mas às vezes... Não, tem que tá... Mas às vezes... A madrinha tem que tá... Tá, mas espera chegar na idade do Alê, tu acha que o quê? Mas o Alê verificado, pai. Teve uma que eu... Uma milha e meia. O Alê verificado. Ah, bota um azulão no buraco do siso, o nego vem. Um melzinho, um melzinho. Tem uma vez que foi num jogo beneficente que eu... Agora vai voltar, né, a ter mais... Pra ele, né? Jogo. Vai ajudar o Alê. Agora vai voltar, ele tá parceiro, né? Teve um jogo beneficente. Tá precisando de um jogo... Alô, jogos beneficentes. Vamos fazer um negócio pra reverter o Alê. Foi, me arrumou o programa que tu tava falando da Cateoli. Aproveitar que todo mundo que tá falando disso, não sei o quê, pensei que ele dizer, tô com a minha vaquinha. A vaquinha me demitiu. Aí eu tava num jogo beneficente e aí eu sempre falo, vou divulgar o jogo, né? Tipo, mando lá um bagulho lá. Era antes. Eu tinha emprego naquela época. Aí ele falou assim, ó, tô indo aí pra tal lugar. Tô indo aí, ó, vamos no jogo. Vamos pra tal lugar. Aí, de vez em quando, pintava um direct. Ah, você vai tá aqui? Aí eu falava assim... Opa! Eita! Aí eu olhava, via se era bonita, aí era fake. Quais são os critérios de Alê Oliveira? Rapidamente. Não, bonita. Se é uma bonita mandou direct, eu olho, é fake. Tá. Certeza fake. Tá. Se é um outro tipo de pessoa... Não, se é bonita e não é fake. Aí, rapidinho. Ela se enganou. Itens. Não, bonita e não é fake. Aí ela pede desculpa. Ela, foi mal aí. Bonita e não é fake, ainda não aconteceu. Aí eu vou vendo como é que estão as fotos. Foto só de rosto? Já sabe, Bíblia. Gorda. Cilada. É, foto só do rosto, você já sabe que ela tá forte. Imagina ela... Foto só de rosto, esse é o shape. Ela ou ele. Imagina ela olhando o Instagram da Alê, vamos ver esse gato aqui. Não, mas... Começa a ver as fotos. Não, mas... Nossa, tem dois... Brad Pitt. Mas a minha foto... O que é esse rosto na barriga? Eu não tenho muita foto no Instagram, tenho mais vídeo, mas tem o meu corpo. Tem o meu corpo. Viu, Cazuza? E aí... Segui um cara me mandou um gif, eu acho. Do Alê no... Só a caixa. Só a caixa mexendo assim, ó. Olha aqui, ó. A barriguinha que se enganou. É isso que atrai elas. Ela senta assim, né, rei? De frente. A gangorra do amor. Só na caixa, só na pontinha da flauta. Amortecedor de clitóris. Aí... É... O que acontece? O que acontece? Aí chega lá, magro, esperidião a mim, que não tinha reconhecido. Aí chegou lá, fala assim, ah, tudo bem, você vai estar aqui, vou estar aqui. Aí começa uma intimidade, né? É... Uma coisa assim. Aí começa uma troca de fotografias. Ah, Nutz. Material, rei. Manda, Nutz. Só que quando a pessoa tá pesada, você, por exemplo... Tá. Ele precisa de outra pessoa. Imagina o Alê no... Vai puxar a caixa pra cima. Mas a foto... Segura, Lourdes. Segura direito. O Alê fazendo um meia-nove. A irmã do cara. A irmã do machorra do cara. Segura, Lourdes. Mas tu manda, Nutz. Tu manda, Nutz. O Alê fazendo um meia-nove, a mulher fica nadando, né? Deitando na barriguinha, fica batendo os braços e os pés. Tô cansando. Meto o puff aí da Silvia Design. Aí quando acontece a foto... Você não sabe que a gente tá falando só com quem transa agora. Tá, eu não sei. Não transo. Não transo então. Então não transo. Não transo. Não come ninguém. Não transo. Não transo. O Nutz. Aline Rascunho. O Nutz. Quando a pessoa tá um pouquinho fora de forma, não tô me referindo a ninguém de amarelo. Mas assim, é muito fechado. É muito... É zoom. Zoom. É o exame de zoologia. Não, é peça no croma. É bem recortadinho. Não aparece nada. Parece que só tem aquela coisa, alguma outra. Quando eu tava gordo, eu mandava pra cima os teletubbies. O solzinho atrás, tudo. Ele no meio das montanhas. O nude é sempre de baixo pra cima pra pegar o melhor ângulo do... Aí eu peguei e falei assim... Olha, realmente a pessoa não tá no esplendor da forma física. Porque o Insta já era só o rosto e a foto é fechada. Eu já sabia disso. A foto só o... Só ali. Só o triângulo. Só o do... Aí eu falei assim... Mas vou. Só o risco. Porque a pessoa às vezes tá um pouco necessitada. Eu vou. Também coitada dela. Vai sofrer, né? Porque vai pegar eu. Então ficou uma troca justa. Aí a pessoa falou assim... Ficou uma troca justa. Falei assim, ó, você vem aqui então no hotel, tal hora que infelizmente o... Cidade era? Não posso falar, né? Porque é deselegante, ó. Não, mano. É no interior de São Paulo. Tá. E aí, eu falei... Só que no elevador, tem aquele elevador que pra você apertar o andar tem que passar o cartão. Então eu falei, fica aí no hall que eu desço aí. A hora que você chegar eu desço aí e a gente sobe junto. Mas no elevador separado, senão não aguenta o peso. Eu já tava preparado pra uma coisa grande. Aí eu... Aí eu desci no elevador. Aí a hora que eu olhei, ela tava de costas. Não dava pra ver a recepção. Eu falei, cara, ela vai ter que dar o peito pra dar uma pista onde é que eu... Eu não vou... E eu fiquei nessa dúvida e deixei a porta fechar naturalmente. Falei assim, a porta vai fechar. Eu não vou. Ela tava de costas pra mim. No que a porta começa a fechar, ela vira. Cadê? Esterça. Ela começa a manobrar. Aí lá. Namor, namor, namor. Aí eu... Não. Botei o pé na porta, né? E o pé na jaca depois. E... Aí o IFC subbaldou. Farto alguma coisa. Mas aí... 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 E já antes de entrar no quarto, eu falei assim pro meu colega de jogo lá. Falei assim, daqui a 15 minutos me liga no quarto. Quarto tal. Aí fizemos um... Um arreganho. O que deu pra fazer. Um bem bolado. Vamos fazer um bem bolado. E rolou? As preliminares rolou? Não, preliminares não teve muita, cara. Teve pouca, porque ela também não queria um desgaste físico muito grande. E ela também não alcançava. Como é que tu vai fazer preliminares com uma pessoa desse tamanho que tá descrevendo? Se ele tá dizendo que a pessoa era gorda. É. Imagina a referência. Tu tá com os dedos assim, ó. Tá na bexiga. Tu tá em outro lugar. Porque mistura. Tá na pochete. Mistura a teta, a barriga. Eu sei, não é. Cara, deve ser uma loucura. A hora que eu vi, eu tava chupando o umbigo dela. Eu pensei que era um mamilo. Aí... O cara falou, me liga daqui a pouquinho. O cara ligou. Falei, o que que foi? Aí eu falei, ah, não. Agora? Tem que sair agora? Puxa, mas eu tô aqui... Tá tão bom. Não, tem que ir, né? Se tem que ir, tem... Pô, tá bom. Tá bom, então eu tô indo aí. Valeu. Pô, tem que ir com o negócio do compromisso do patrocinador e tal. Aí ela, com dificuldade, levantou. Mas tava... Tava o peladinho, peladinho. É, mas daí foi... Foi uma derrota que, no final das contas, virou uma vitória, né? Porque... Que pena que tu vai. Ela ajudou uma pessoa que tava bem em condições difíceis e... Tá, mas durou os 15 minutos pegadinho? É, foi... Um de... Barranqueou, não. Um de transa, 14 de conversa. Tu ficou... Barranqueou agora, não. Tu ficou muito. E qual posição? Ficou uma só ou várias? Não, não dava, né? Várias não dava. Não dá. Não dá. Como é que tu ficou... A melhor posição pra poder transar com a pessoa é com muita estima de peso coléia? A melhor... Não, não dá. Aquela no joelho não... É, mais aquela de ladinho. De bruxo. De ladinho. De ladinho. Ah, uma morça, assim. Não. Agora eu te tira da... Não, não é só por quê. Porque ela põe uma perna aqui sobre a outra. E aí dá um negócio aqui que... Sabe? Dá uma melhorada. Aí você não vai ficar de lado, você. Mas tu como é que tu faz? Fica de joelho. Fica assim, de joelho. Ah, tá. Acho que entendi. Faz assim, é bom também. Faz a posição aí. Tá, tu ficou de joelho aí. Eu de joelho e ela com uma... Nossa, ajuda. Tá, assim, ó. A pessoa que dorme de ladinho, né? Uma batida de caminhão, né? Aí uma perna vai pra frente e outra vai pra trás. Um acidente na freeway. Caminhão assim e o outro veio assim. Ô, meu, mas eu te entendi. Ela fica tipo um L pra lá, com as pernas pra lá e tudo de joelho aqui. Isso. Snookando. Snookando. Ô, meu, um dia eu passei uma situação ruim. Uma... Pior que essa. Cara... Pior que o Big Brother. Porque eu não sabia. Pior que aquele fiasco lá. Fazou algo pior que ficar duas semanas lá. Ai, cara.